Música Levanta a palca de 15, vinda pra 5, largou, 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 largou Vem puxando a 3d, vem ele vindo E a cena daí, resinaldo vindo Número 8, Cristão 14, 133, Thales Natan, 415, Elan, 48, Luciano, fio 4, ele, 5 É categoria nacional, força de 15, zona filiana O piloto da moto, número 4, vem tinto na primeira Vem na segunda função, o piloto, Elan, na terceira vez, Cristão Na quarta, vem tarde, Zatán, na quinta, vem de novo Vindo, na sexta função, o piloto, Luciano, é categoria Nacional, força livre, é apenas um aperitivo Que o show, o show, o show, vai começar Vem na primeira volta, vem ele, no piloto, pinto, a volta, número Guarda, é o solo, Rio, doente Norte, vem pinto na primeira Na segunda vez, Cristão Silva, na terceira, vem a fera É tarde, Zatán, na quarta, resinaldo vindo Na quinta, Luciano, na série, vindo transportes, é categoria Nacional, força livre, é apenas um aperitivo para Que o show, é essas feras da categoria MX1 Vem voando baixo, vem voando baixo, no circuito, Vila da Vila O piloto, pinto é moto, número 4, amostralo, Rio, doente Norte É o piloto da PCM, é pinto, é pinto, é moto, número 6 Vem voando, vem seguindo ele, vem agora, o piloto da moto, número 4, o senhor Vigilão, vem seguindo a moto, número 14, é categoria O piloto fez o gai, é categoria, categoria nacional, força livre Vem pinto, vem pinto, na primeira, vingado, Tales, Natan Vem Tales, Natan, na 183, é Santa Cruz do Capibarino E começa o show, garoto Vem passando agora, Reginaldo Vitor, é segundo vez, é a moto número 8 É categoria 200, é nacional, força livre Vem passando agora, Luciano, em seguida vem o piloto, os melhores pilotos Daquiabudinho, no circuito, Vila Brasília É, 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 pilota, são jogadores, são Tiago É Tiago, é o patefão, entra mais na volta, vem ele, o piloto vindo Vem na segunda função, o piloto da moto, 183, é Tales, Natan É Santa Cruz do Capibarino, é piloto do Buder Vem para a terceira função, meu piloto, o Chico Torrente Vem ele, Reginaldo Vitor Piloto pinto, dando o chão aqui no circuito Vila Brasília É Serra do Mel, é Serra do Mel 30 anos de emancipação do Vitor, quem deu o presente é você Vem para mais uma volta, vem eles Vem Tales, Natan, vem Reginaldo Vitor, na terceira Na quarta função, vem Luciano E passando para a quinta, vem o piloto do Dói Piloto Alain Carlos, vai para cima agora É Luciano do Dói, Luciano do Dói na quarta Alain Carlos, na quinta função, é 48 contra 415 Bora lá Isso é categoria É Nacional Força Live Vem Tales, Natan Vem Tales, Natan, na segunda função, vem Pinto Atenção ambulância, atenção ambulância Vem para mais uma volta, vem ele no piloto do Vitor É TCM, é Canal DCM, é Bins Motos, vem Pinto Vem para mais uma volta, Pinto Vem a Serra, de Santa, com Jutap e Paribe É Tales, Natan, é 183 Vem no patrocínio de Budé Vem para mais uma volta É isso, Pinto O que acontece é o Vindizinho do Vindizinho? O Vindizinho do Vindizinho Alcordio para receber a seleção de São Piloto A categoria do Centro e a categoria nacional de Vindizinho Até o Vindizinho para receber a seleção Qual custou o Vindizinho? O Vindizinho do Vindizinho